Olá, bom dia pra você em Manaus. São 9 horas e 57 minutos. O boletim em tempo dessa segunda-feira já está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando de mais uma adolescente de 15 anos que foi executada a tiros ontem à tarde na zona centro-sul de Manaus. O crime teria sido um acerto de contas pelo tráfico de drogas. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. Bruno, esse crime aconteceu ontem à tarde por volta das 3h30 aqui na rua Áustria, que fica no Parque das Nações, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com informações de policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam essa ocorrência ontem à tarde, a vítima de 15 anos, identificada como Gabriela Lohane Ernesto de Souza, estava descendo aqui a rua Áustria quando foi surpreendida pela ação de criminosos que chegaram em um veículo branco, mas precisamente um onyx branco e em seguida já chegaram disparando contra essa adolescente. Ela ainda tentou correr alguns metros, mas caiu próximo a uma lixeira aqui da rua Áustria com dois disparos nas costas e também na região do tórax. Essa jovem morreu em questão de minutos. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado, mas já atestou o óbito da Gabriela aqui no local. O corpo dela foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde foi liberado nessa manhã para o velório com familiares. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse crime, mas já acredita na hipótese de acerto de contas do tráfico de drogas, uma vez que a vítima terá envolvimento com o tráfico aqui na região. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Apenas 15 anos, né? Vamos até Parintins, porque no município houve mais um registro de uma casa invadida por criminosos. E o posto de gasolina foi alvo de mais um assalto. Tadeu de Souza. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Neste final de semana, mais um arrombamento aqui na cidade de Parintins. Os suspeitos são esses dois jovens. Um deles chama o mototaxista e o outro lhe entrega uma televisão de 42 polegadas e sai caminhando tranquilamente. Eles também levaram outros objetos. O dono da residência aceitou falar com a nossa reportagem desde que não fosse identificado. Levaram notebook, uma máquina de tatuar, levaram também o DVD-ROM e TITER, uma mochila, uma raquete elétrica e mais perfume e outras coisinhas. E a polícia de Parintins continua à procura dos três acusados de assalto a um posto na estrada Odoval do Novo aqui em Parintins. Por enquanto, algumas pistas, a polícia esteve inclusive na zona rural fazendo alguns levantamentos, mas não tem nada de concreto ainda a respeito desses três rapazes que são acusados de assalto a um posto de gasolina. Um assalto que teve um desenrolar com muita violência. O frentista foi agredido violentamente, quebraram a cabeça do rapaz a coronhadas durante o assalto. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. É a violência aumentando cada vez no interior. No fim da manhã deste domingo, o cadáver de um homem foi encontrado próximo ao complexo penitenciário Anísio Jobinho, com página BR-174. O corpo estava em estado avançado de decomposição. O rosto de um homem já estava sem pele e não foi possível identificar a causa da morte. Ele vestia short e camisa vermelhas e não usava tornozeleira. A vítima foi encontrada pela Força Nacional, que acionou a Polícia Militar, a perícia do Instituto Médico Legal. O último dia para as convenções partidárias no Amazonas terminou em pancadaria no Partido dos Trabalhadores. Já no PCdoB, Vanessa Graziottin foi confirmada a candidata à reeleição do Senado. O Partido Comunista do Brasil confirmou neste domingo o nome de Vanessa Graziottin para concorrer à reeleição ao Senado. Sua candidatura tem sido ponto de discórdia entre o PT estadual, que não concorda em apoiá-la na disputa pela vaga ao Senado, contrariando a decisão da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. A candidata, inclusive, revelou ter estado com a Executiva Nacional do PT no sábado, onde teria recebido o apoio definitivo da presidente da legenda, senadora Glaise Hoffmann. E o que o Partido dos Trabalhadores deixou claro, isso para nós, não há nenhum segredo disso, é que eu sou a candidata ao Senado do Partido dos Trabalhadores, e que o Partido dos Trabalhadores apoiaria uma única candidatura, que essa candidatura seria eu. Mas na convenção do PT, que também foi realizada neste domingo no Sindicato dos Metalúrgicos, o nome de Vanessa não foi confirmado. O presidente estadual da legenda, que também participou da reunião em São Paulo com a Executiva Nacional, deixou claro que não vai apoiar o PCdoB para o Senado no Amazonas. O nome do vice é o nome que o PT estará indicando como também uma vaga ao Senado. Estamos ainda dialogando no dia de hoje, junto com a direção nacional, para que a gente possa fechar os nomes, tanto para o Senado quanto para a vice. Um dos nomes do PT para o Senado deve ser o do ex-deputado federal Francisco Prassiano, que abandonou a convenção antes da chegada de Davi Almeida. Nos bastidores, militantes disseram que o petista não teria gostado da imposição do Executivo Estadual para concorrer como vice de Davi Almeida. Para o candidato do PSB, Prassiano seria o vice ideal. Eu respeito muito a deliberação aqui do PT. O deputado Prassiano, para mim, somaria demais como senador, mas eu ficaria muito honrado, alegre, feliz e satisfeito se ele fosse o vice. Seria o vice dos meus sonhos. Mas a confusão em relação ao apoio do PT ao PSB não parou por aí. Militantes do partido protestaram durante a apresentação oficial de Davi Almeida na convenção. O PSB votou contra Dilma Sérgio. O PSB votou pela minha candidatura de Prassiano. Nós não vamos aceitar. Sinésio Campos tentava apresentar o nome de Davi Almeida para o governo, mas se irritou com os protestos. Houve nova confusão. Mas a situação ficou pior. Na saída de Davi Almeida do Sindicato dos Metalúrgicos, militantes do PT entraram em confronto com seguranças do deputado. Até o próximo dia 15 de agosto, tudo pode mudar em relação aos acordos partidários aqui no Estado. É que esse é o prazo final para que as coligações sejam definidas. Não se sabe dizer ainda se essa confusão do PT em relação à candidatura do deputado Davi Almeida vai ou não influenciar na decisão final do PSB. Mesmo com o racha interno, o Partido dos Trabalhadores confirmou o apoio ao candidato a governo do Amazonas, Davi Almeida. Os petistas indicaram o vice na chapa, o advogado trabalhista, Jorge Guimarães, que já foi secretário municipal de Infância e Juventude, já foi delegado do Ministério do Trabalho, atua no PT e na Central Única dos Trabalhadores. A convenção foi realizada na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, na zona sul de Manaus. Foram iniciadas hoje de manhã as obras de recuperação da pista do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Diariamente, de segunda a sábado, pousos e decolagens vão ter os horários redefinidos por causa dos trabalhos que vão das 4h55 às 10h55 da manhã. A Infraero recomenda que todos os passageiros com passagens marcadas devem entrar em contato com as empresas aéreas para confirmação dos novos horários. Os trabalhos da pista têm caráter preventivo, o investimento é de 27 milhões de reais. E neste domingo aconteceu a sétima edição da Feira de Utilidades Alternativas, a Fuá. O Parque do Mindu novamente recebeu muita gente para um domingo diferente. Além da tradicional natureza, o visitante que passou pelo Parque do Mindu neste domingo encontrou mais de 60 expositores em uma extensa programação cultural. Uma ótima pedida para as famílias e principalmente para as crianças. Faz toda a diferença aqui, um aproveitamento desse espaço, né, para esse tipo de evento. Verdade, essa é a proposta da feira. Ocupar espaços públicos levando muita cultura e diversidade para a população. Dos mais velhos aos mais novos, como a pequena Ana, de apenas seis meses, que nos braços do titio Israel se sacudia ao som da batucada. É de grande importância, né, a criança ser já criada assim num ambiente desse, né, de cultura. O Parque do Mindu também serviu de inspiração para essa artista plástica fazer um ensaio fotográfico. Um espaço mais que aprovado. É um espaço bom porque aqui a gente tem música, a gente tem artes plásticas, tem culinária, tem brincadeira para as crianças e tem outras coisas interessantes também. Fotografia. Mas a Fuá também foi espaço onde a culinária uniu povos e gostos diferentes. Essa empresária experimentou pela primeira vez um salgado vegano. Esse foi de Tucumã. Achei uma delícia, bem diferente. Eu nunca tinha provado. Nós também experimentamos comidas novas. Essa é a Obléia, um típico doce colombiano feito pela dona Eugênia. Parece nosso cascalho vendido nas ruas, mas só parece. Ó, ele vem fechadinho aqui, o doce de leite está aqui no meio, né, e vamos experimentar. Aquele cascaleiro da rua que me perdoe, mas esse aqui realmente é crocrante e é docinho. Um doce tipicamente colombiano. A próxima feira de utilidades alternativas será no mês que vem e novamente aqui no Parque do Mindu. A gente está aqui todo primeiro domingo do mês, né, das nove da manhã até as cinco da tarde, com várias atrações, exatamente para tentar trazer para a população mais cultura, né, através aí da arte, através da educação, do meio ambiente também, que a gente está cercado aqui, né, dessa natureza maravilhosa que é aqui o parque. Então a gente sente que a gente está num local que é totalmente propício para dar tudo certo para um evento como o Fuá. Muito bom. E olha só que legal. Ontem aconteceu aqui em Manaus o primeiro campeonato de tosadores de cachorro. O evento foi em um shopping da zona oeste da cidade e reuniu muita gente e principalmente os cães, é claro. Pequenos, grandes, com pouco ou muito pelo. O domingo foi o dia deles nesse shopping na Ponta Negra. Na verdade, eles não eram as estrelas principais desse evento. Foram coadjuvantes para cerca de 60 tosadores que participaram do primeiro campeonato de tosa realizado no Amazonas. São profissionais que geralmente trabalham nos bastidores dos pet shops, como José Carlos, que há 18 anos cuida da beleza dos cãezinhos. Aqui no Amazonas nós sabemos que tem grandes profissionais e merecia um evento como esse. Graças a Deus aconteceu aí o primeiro evento, a gente está estraindo aí, né? Primeira vez também, nunca participei de campeonato. Mas ser tosador não é fácil. Eles têm geralmente duas horas para cuidar do animal e têm que ter muita habilidade com essa quantidade de escovas e tesouras. São mais de 10. Em termos de tosa, tem muito detalhe, patinha, orelha, entendeu? Então, para cada região do corpo, até do animal, tem uma tesoura específica. Enquanto a competição acontecia, muita gente aproveitou para trazer os bichos para passear e ver as várias exposições como essa de Agility. Essa psicóloga ficou surpresa ao saber que ele é da mesma raça desse pequenininho, o Pudon Toy, o mais conhecido. Grande assim, ainda não. Bem diferente, né? Criaria? Ah, com certeza. E dócio, amigo. Olha que delícia. A primeira vez que me viu, já veio aqui pertinho. Dócio também é a ovelhinha. Lembra dela? A vira-lata que foi tosada pelo José, que conversamos no começo da reportagem? Pois é, ela foi resgatada e foi a campeã da prova da tosa do bem. Uma gracinha, não? Ela agora só precisa de um lar. Tomara que encontrem, né? Às 10h50, começa o programa da Comunidade. O Agora com ela, a Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Muito bom dia, Márcia. Bora levar um cachorrinho para casa? Bora levar um cachorrinho para casa? Bora. Não, Bruno. O bichinho vai passar necessidade de amor lá. Não porque não tem amor lá em casa, mas porque a gente não vai conseguir dar atenção. Mas eu gosto de brincar com eles, né? Na casa dos meus amigos, quem tem cachorro, a gente brinca. Mas lá em casa, ainda não. Ainda não. Daqui a pouco eu tenho o nosso programa da Comunidade, às 10h50, e a gente vai acompanhar hoje. E tem voando a policial e um homem de 38 anos foi assassinado a tiros. E foi aqui no bairro, aqui da TV, que foi no bairro Nossa Senhora das Graças. Ele usava uma tornozeleira eletrônica e já havia sido condenado por tráfico. É destaque que a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, daqui a pouquinho, no nosso programa da Comunidade. A gente vai trazer também as notícias de Parintins, lá da ilha. O Sadeu de Souza traz problemas na saúde lá do município. Um homem está com traumatismo crâniano, internado na unidade mista de Parintins, no Hospital Padre Colombo, e está aguardando um transporte aéreo, sob pena de morte. Ele pode morrer se não for transferido para a capital. E eles estão aguardando, e até o momento, a Secretaria Estadual de Saúde não providenciou o transporte desse homem, que está lá em Parintins. E Tadeu vai trazer outros destaques também, inclusive de polícia, lá da ilha Tupinambarana. Aqui na capital, a gente volta e traz notícias de infraestrutura. A denúncia hoje é lá do bairro Vale do Sinai, na zona leste da cidade. Os moradores estão reclamando de problemas de infraestrutura. E a buraqueira está tamanha, que inclusive uma linha de ônibus foi desviada. O ônibus 056 da empresa Rondônia Transporte não passa mais por essa rua, por causa da buraqueira. E é destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Hoje tem ingresso também dos cinemas da capital. Quem está assistindo o programa da comunidade, se prepara logo para fazer aquela foto. A gente vai sortear ingressos dos cinemas. E também tem bolo da vovó Tereza, tem agora premiado. Tudo isso e muito mais às 10h50. Bruno. Obrigado, Márcio. Bom programa para você e toda a equipe. Excelente semana para a gente aguentar firme. Muito obrigada, Bruno, para você também. São 10 horas e 12 minutos em Manaus. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 horas. Um excelente dia para você. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui.